Esqueço, é o triângulo. Todo fucking jogo é o X, cara. Só nesse aqui que é triângulo. Por que que eu tô puxando pra esquerda? E o cavalo foi pra direita. Qual é o seu problema, aro? Não, 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 não. Opa, cara. Bora, bora, bora. Bola, cavalinho, bola. Qual é o seu problema, aro? Aro, aro! Eu tinha um amigo que chamava aro, cara. Ele fazia bullying comigo na escola. Quem diria que ele ia virar um cavalo e eu posso ficar socrando porrado pra ele correr. Eu tô indo pro lado certo. Aparentemente, o centro é pro lado certo. Aro, vai aqui. Eeeeee, cavalo de jota, vai, corre! Eeeeee, peraí. Tá, peraí. Agora eu fiquei confuso, peraí. Tá. O negócio é pra trás da montanha, eu consigo cortar. Tá, acho que aqui é uma montanha. Ai, qual é o seu problema, cavalo? Isso, Ander. Qual é o problema seu, meu amigo? Vou ter que dar a volta nesta montanha. Será que aqui é um daqueles templozinhos? Não, não é. Vamos continuando aqui. Mas aqui, caramba, vocês tem o... Quem que programou esse jogo? Tem o espaço ali, eu não posso passar no meio do espaço. Ai, querido. A luzinha lá. Vamos ver. Pera, chega. Descer aqui. Vamos ver esse negócio direito. Descer aqui. Ou vai. Tá. Eu preciso subir, querida. Abra. Nossa... Tá, tá valendo, subiu. Aqui querida, vamos entrar aqui no cantinho. Ah, ele está encontrando aqueles templos. Nada mal, nada mal. Vamos aqui nesse templo. Oremos. Tudo recarregado. Vamos ver, sendo esse vãozinho aqui que está... Tá pra lá. Então... Bem, o mapa não me ajuda mostrando... Acredito que seja uma... Não. O que é isso? Itens. Máscara de força. Máscara de poder. Derrote doze colossus no modo ataque cronometrado normal. O agro adornado. Derrote colossus no modo ataque cronometrado... Difícil. Bem... Como eu sou folgado. Estou jogando no normal. No normal não. Estou jogando ao fácil. Eu não peguei nenhum item. Estou jogando ao fácil para fazer live. Fazer live para colocar no YouTube. E depois eu vou jogar de novo. Aí no módulo normal e depois no módulo difícil. Só para quem é... Quem me segue lá na Twitch. Certo? Então procura lá. Jogo online. Não tem pausa. Lá na Twitch. Twitch.tv Cara, a impressão minha é o mesmo lugar que eu estava passando agora de pouco. O que está dentro da terra? Eu vou ter que achar um lugar para entrar. É isso? Esses pontos de luz. É onde tem coisa para recarregar sangue e afins. Tá. Eu acho que não dá... Vamos tentar escalar isso aqui. Eu escalo um colosso mas não preciso subir numa pedra. É isso? Ela nem agarra aqui na pedrinha. Tá... Ok. Esse foi o caminho que eu fiz. Porém... Ela não está indicando nada. Ela dá uma avala... ParaANS eu vou tentar levá-la... Não vai surpreender... Vamos desvencer. Ô meu caro... Merida... Só um cavalo... Caronho... sheidi... acagá... A primeira, eu estou de planejar meu Destroyer... Parece Paranho... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba, o negócio aqui dentro dessa montanha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos até a beirada aqui, vamos ver aqui O que é que temos aqui? Será que eu tenho que vir aqui por baixo? Pra chegar lá? Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continua pra baixo Acho que aqui é outro templo que eu vou liberar Ou não, deixa eu ver O cavalo infeliz O que é isso querido? Não, não é Achei que era, mas não é Ah não Sinto muito Vou recorrer A nossa boa e velha internet Pra descobrir aonde é Esse Ele é o Oitavo Quatro Sete é Ele é o oitavo Colossos Nossa, já tem aqui A localização do oitavo colosso Alguém já estava aqui tentando descobrir onde estava A localização do oitavo colosso Ele é um Quatro Oitavo Quatro Oitavo 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 Pelo Oitavo Oitavo E aí 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 O mestrão, nosso colosso, provavelmente estará aqui nos esperando, eu não vi o resto do vídeo do BR, pode ser que ele mostrou isso aqui e não quer nada mais, mas eu acredito que não seja, eles não iriam colocar uma área que iria ser escondida. Olha, mas é bem legal, bem legal mesmo, acho que vou ter que recorrer ao vídeo dele de novo. Estou no lugar certo pelo menos, esse pequeno templo, tem uma entradinha, aqui, haha, e o colosso vai estar aqui. Vai estar lá embaixo, cara, esse jogo está muito bonito, que nem eu joguei ele nas antigas, olha, vai curtir muito. Muito bem. Muito bem. Ae, chegamos no colosso. Eita, parece uma barata o colosso lá embaixo. Pra que fazer isso, minha gente? ام. Não! Vamos ver? É. Baleste proprio. Melhor遭a que você está gravando. Nessa forma, vai ficar obrigado. Bora descer até ele... Deixa eu esperar um pouquinho aqui e esperar carregar... Não pegou saiu desse fogo? AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY.... Por que eu estou no fácil, no fácil... ai... ele acaba ficando mais vivo... que o normal mas é um mole ai 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 não não sabe se você acordar amigo sim i vale isso olhar alug almond hã antes o hã Eu quero ir para o Locoma exaltar. E aí Nossa, o que temos aqui na barriga dele? Ah, então nós estamos aí, achei já. Bora subir. Estou chegando aqui no último andar, o andar mais alto de todos. Deixa eu ver se é um pouquinho. Foi alto demais, mas e aí? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu acho que você vai me dar uma chance aqui Eu preciso colar nos pelinhos essa barriga sua, querido Não! Não! Tinha que cair Eu vou dar mais uma olhadinha lá no spoiler do videozinho do BR e volto já Eu vou dar mais uma olhadinha aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto